Peguei aqui agora o seu do time amarelo, ó, o outro time, vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que se faz, ó E falem pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Nicolas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje pessoal, eu estou trazendo pra vocês aqui a nova atualização do StumbleGuys, galera Sim pessoal, o StumbleGuys foi pra a versão 0.15, né pessoal? E bom, começando aqui pelas skins e customize pessoal, agora tem cores, tem como você mudar a cor aí do seu personagem, galera Olha só que top aí mano, agora tem como se mudar a cor, né, tem poucas cores aí, opa, deixei rosinha aqui, deixa eu colocar na cor normal Olha só, eles tiraram as raridades das skins, né, como vocês estão vendo, né, nenhuma skin tem raridade, beleza? Beleza? É, e parece que eles adicionaram aqui mais skins, ó É, tem algumas que eles remodelaram, tá? Algumas, adicionaram skins, ó Ó pessoal, tem aqui do Mineiro, como vocês estão vendo aqui, beleza? Tem aqui a da Japonesinha, olha só, 45 gemas, né, eles também modificaram o preço das skins, beleza galera? Agora as skins vão custar mais caras, vão custar mais baratas, né? Não sei, mas pra mim as skins estão mais caras pessoal Olha só, o do Cozinheiro tá 50 gemas aí, pra quem quer comprar, ó O lutador de boxe em 10 mil de ouro, né? Agora as skins aí só aumentaram o preço aí, ou do Menino Agasalhado, né pessoal? Como vocês estão vendo aqui, ó, do velhinho, olha só, que top Eu já tenho essas skins, né, como vocês estão vendo aqui, ó, use Eu já comprei essas skins, é, quando o jogo nem tinha atualizado ainda Olha só, ó, do Cowboy aqui, temos aqui também a do Soldado de Guerra, beleza? Temos aqui, ó, do Mergulhador, né? E agora também a Mergulhadora, galera, olha só, que top Tá custando um pouco caro aí de gemas, né, 120 gemas, mas tá legal Olha, do Roqueiro, 125 gemas, olha só que da hora, véi Olha, tem até uma combinação aqui, galera Esse carinha aqui, tem um ladrão que tá 150 gemas, mais barato, né galera? Aqui, ó, olha, o Xerife, 150 gemas E também tem esse cara aqui, ó, eita, calma aí Olha, tem até uma combinação aqui, galera, olha Olha só que top, ó, uma tá 130, a outra tá 150, cara Aí, ó, tem aqui a do Viking, 180 gemas A do Bruxinho, 200 gemas Do Cavaleiro aí, 220 gemas A do Pirata, eu não sei quantas gemas tá custando A do nosso Soldado Romano, 50 mil de ouro Do Mímico também Aqui a do Messi tá custando, acho que umas 300 gemas, né? Olha só, caraca, essa skin foi adicionada de novo Que eu falei pra vocês Olha, tem agora do outro monstrinho normal Também tem a skin do Neymar, galera Temos aqui várias skins, né? O jogo agora, pessoal, está com 46 skins, tá? Pra quem não tá sabendo Beleza, é, vamos ver aqui o Shop, galera Se liga nesse Shop, tá aparecendo bastante o Shop do Brawl Stars Tá bem bonito até, né? Mas, na minha opinião, a única coisa que faltava aqui no jogo É colocar as skins pra comprar no Shop, galera Tipo, colocar as skins pra gente comprar no Shop Porque, véi, em Customize deixava só as skins que a gente já tinha comprado Como se fosse um guarda-roupa, né? Que a gente tinha Beleza, galera, e também, é, eu quero mostrar aqui pra vocês aqui Eu estou aqui, é, no top, calma aí Top 93 aqui do ranking, galera NSO Nick, beleza? NSO é o clã aí que eu criei, beleza? Não vou criar um clã, mas é o clã aí do canal Beleza? Pra quem não sabe, é a Nicolau Silva Oficial Ok, galera, agora eu vou mostrar pra vocês Beleza, pessoal? O jogo também teve essa modificação aí, ó Você pode ganhar 8 gemas, beleza? Vai aparecer ali embaixo, pessoal É, eu só mostrei a foto pra vocês Mas vai aparecer ali embaixo Que se você for bem e tal Você pode ganhar 8 gemas na partida Vai aparecer pra você Pra você assistir um anúncio E vai, você vai ganhar 8 gemas, galera É bem mais legal, né? Eu consegui aí, fazer esse método aí, mano Eu consegui 8 gemas pela partida que eu ganhei, galera Ok, ó Beleza? Bom Bom, pessoal Se vocês quiserem que eu traga dicas aqui dos mapas de Istanbul Guys, galera Deixa aí nos comentários, beleza? Pra mim saber aí Se vocês querem ou não, tá? Bom, lembrando que também saiu um novo mapa de futebol Eu acho que o nome dele é Istanbul Saucer Eu não sei, alguma coisa assim Tá? E eu vou dar dicas pra vocês desse novo mapa, beleza? É, cada vez que o jogo atualizar Eu vou dar dicas dos novos mapas aí Dicas que eu consegui pegar, tá, galera? Não é... Claro que eu não estudei nem nada do tipo Mas dicas que eu consegui analisar aí Que vai fazer vocês se qualificar Porque o jogo... Olha só que mapa top O jogo, galera É em time, mano E às vezes Seu time pode estar muito ruim aí Pra fazer um gol Né? Eu vou mostrar pra vocês Como faz pra ganhar, mano, ó Se liga Eu sou do time azul aqui, mano Ó Tá vendo a bola aqui, véi? Ó, galera Eu Não vou atacar, mano O segredo é o seguinte O segredo é você ficar no gol Tá? Ser goleiro ou zagueiro, tá? Você tem que ser uma das duas coisas, tá? Mas eu recomendo você ficar no gol, galera Por quê? Porque Pra evitar o máximo de gols Que os seus adversários façam em você É... Porque, assim São três bolas aí, cara É... Provavelmente um time adversário Vai estar com uma delas Dessas três bolas Porque são oito pessoas do time adversário São oito pessoas de cada time Então provavelmente o time adversário Vai estar com oito bolas, ó Tá vendo? Acabaram de fazer um gol aqui Mas se eu não tivesse defendido ali Não tivesse ajudado a defender Já tinham marcado dois gols Três gols na gente aí Como vocês podem ver, ó Ficar no gol ajuda aí, galera Ajuda, ó Já fizeram um gol lá também, ó Empatou Beleza, ó Tô tirando a bola aqui, ó Tá vendo? Não tem ninguém defendendo aqui Se eu não tivesse aqui, cara Eu tinha tomado uns quatro gols já, mano Ó Ó lá, ó Tá vindo duas bolas Eita Chutaram ali Essa aí não deu Essa aí não deu Ai, caraca Ó Dois gols Beleza, ó Tá vendo? O certo é ficar aí uns dois goleiros Umas duas pessoas no gol Pra evitar os gols, galera Ó Ixi Opa Eu me joguei ali Mas, nossa Tirei a bola Beleza, galera Tirei a bola ali Boa Caramba Opa Aí, ó Tiraram ali Quando a bola estiver bem perto do gol aqui, ó Já chuto ela pra lá Eita, mano O problema, galera É que tem muita gente aqui, ó Tem muita gente aqui Mas eu tô defendendo E eu tô conseguindo aí defender, né Fazer um milagrezinho aí, cara Beleza, ó Será que eu vou fazer, ó Beleza? Ganhamos, galera É ali Tava Conseguimos ganhar, né, mano Era ali Pra ver quem era qualificado E a gente conseguiu vencer, pessoal Vocês viram ali Que foi muito fácil A técnica A estratégia daquele mapa ali É você pegar E ficar defendendo, mano Ficar defendendo Porque, assim Vocês podem ver, galera Que se eu não tivesse defendido ali, ó É Quantos gols Eu ia tomar, né, pessoal Eu não contei direito Mas eu ia tomar aí uns 5 gols, mano E a gente ia perder muito feio, galera A gente ia perder muito feio A gente ia perder de uns 7 e pouco 7 a 3 Por aí, galera Porque, mano Tá muito difícil A gente ia perder De goleada ali Pro time adversário Se eu não tivesse defendido Aí você fala Ah, Nicolas Mas você tomou gol, não tomou? Sim, eu tomei gol, pessoal Mas como vocês viram ali Eu estava sozinho, cara Então Não tinha muito o que fazer, né, mano Era 8 pessoas ali Contra uma Não tinha E era 2 bolas Quando vocês podem ver ali Tinha momentos ali Da partida Do mapa do Do futebol Que tinha Que tava vindo 2 bolas De uma vez pro gol, cara Eu não vou dar conta de De Eu não vou dar conta, galera De conseguir defender as duas Por isso que É melhor você defender uma Aí, beleza Claro que você vai tomar Um gol, né, mano Não tem como Porque se seu time Tiver indo ruim mesmo Tipo assim Se você tá jogando Muito bem E seu time tá jogando Muito mal Tá moscando aí Né, cara Claramente que você vai tomar um gol Não tem como Tá Isso não tem como Não tem muitas dicas Assim pra se passar Mas Pra garantir, galera Porque assim Se eu não ficar no gol Quem vai ficar, né, mano Então Só pra garantir Pra garantir Que eu não vou tomar Muitos gols, galera Eu vou fazer isso Beleza Pô, galera Vamos tentar ganhar Agora aqui, então Desse maluco aqui Né, mano Esse ninja aqui Ó Vamos tentar derrubar Tudo aqui rapidão Tentar derrubar tudo Rapidinho aqui Beleza, ó Vamos ver se ele vai me seguir Não, ele não me seguiu GG, mano GG pro cara, quer dizer Ai, caraca, mano Nossa Mas o cara jogou bem, galera Tinha tantas aí, ó Ele colocou a cor preta Aí no ninja dele Por isso que não dá pra ver o rosto Mas enfim, galera Deixa eu pegar o mapa É Do futebol de novo E eu vou mostrar pra vocês Ok, meus amigos Volta aí Peguei aqui Agora sou do time amarelo Ó Outro time Vou mostrar pra vocês aqui, ó Como é que faz, ó Como é que se faz, ó Ó os malucos Já começou a jogar bola aqui, ó Vocês viram que eu já dou uma cabeçada ali pra tirar Beleza, ó Opa Ó Opa Eu errei O problema é a galera que escorrega, ó Esse aí eu tomei Esse aí eu tomei Não deu pra evitar Não deu pra evitar Mas se o pessoal estiver te defendendo aí Estiver te ajudando Vai ser muito boa essa estratégia aí Pra vencer, ó Beleza O maluco ali O ninja tirou pra mim Muito obrigado Boa Eu tô de zagueira aqui Tirando a bola Né O goleiro não precisa ficar no gol, galera Ele pode sair pra tirar as bolas Aí, ó Eita Ó Boa ninja O ninja tirou ali, cara Galera Por isso que eu falei Duas pessoas aqui no gol Pra defender de zagueiragem Fica muito melhor Ó Tá empatado já, galera Vocês podem ver que o azul já tá com dificuldade De fazer gol na gente Ó, tá vendo? Calma aí Olha só o tanto de azul Eita Opa Nossa, tá vendo, galera Defendi uma Opa Defendi outra Galera, você viu quantas bolas iam entrar no gol A gente ia tomar dois gols de uma vez, mano Ia ser um gol daquela lateral O gol da outra Né Um gol de direita Outra de esquerda E a gente ia ficar E o azul ia ficar com três gols, mano Por isso que eu falei Que é importantíssimo Vocês ficarem no gol Calma aí Calma aí Beleza Deixa eu tirar essa bola pra cá Boa Ó, já tamo com dois gols Tamo com dois gols Claro que eu vou tomar gol, galera Eu tomei um gol ali Que não deu pra evitar Né Porque os personagens aqui Não é fácil de tirar a bola, né Ah, não deu Não deu O pessoal empurrou ali Acabou não dando Dois a dois Calma aí Beleza, ó Calma aí Agora vai ser Quem fizer vai ganhar Quem fizer vai ganhar Ó Se meu time Eita, meu time fez Haha Falei pra vocês, galera Meu time fez ali, mano Conseguimos vitoriar Aí Bom, como eu falei pra vocês Como vocês ficam defendendo É muito mais fácil Do que atacar Porque Atacar pra Eu já tentei atacar, né Mano E é muito difícil Você fazer muitos gols Assim de uma vez Porque o personagem Do Stumbleguys Ele escorrega Entendeu Então se você errar A mira na bola Assim Se você errar Você vai escorregar Você vai tipo deslizar, mano Você vai errar E vai deslizar Então vai ser muito ruim assim Por isso que é o mais fácil Defender Eu aconselho vocês Que for jogar no mapa A defender, pessoal Porque eu acho que vai dar Eu acho que vocês vão ter Mais chance aí, cara Né Porque O pessoal vai atacar O pessoal ataca muito bem, né Mano Porque são 8 pessoas E eles vão atacar Beleza Eita ninja Caraca, mano O ninja ali Eita O ninja perdeu, galera O ninja perdeu aqui A chance de vitoriar Beleza Ganhamos a partida, mano Boa, galera Enfim, mano Mas como vocês viram aí Tá muito top Muito legal essa atualização Essa aí foi a dica Desse mapa novo Pra você estar ganhando Beleza, galera E conseguindo a vitória aí Se qualificar Tá, galera Mas então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da dica Do mapa novo Beleza, pessoal O mapa novo aí Pra vocês aí Tarem analisando Vendo aí as opções Beleza Enfim, galera Bom, pessoal Eu estou aqui No top Local do Brasil Tá Eu não estou no top global Eu estou no top local Tá Você coloca ali local E você vem aqui Descendo aqui, ó E se você ver aqui, ó É Vamos ver Onde eu estou Aqui, ó Em Eu estou em Bom, pessoal Eu sou o top 88 aí Do ranking local do Brasil Ok Galera Mas então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beleza, pessoal Deixa o like aí Pra ajudar Se você gostou Se inscreve no canal Pra não perder Nem mais um vídeo Nem mais uma dica De mapas aí Que eu vou trazer, beleza A cada atualização A cada mapa novo Que vir aí E aí Se inscreve no canal